Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai definir se constrição de bens dos réus em ação de improbidade deve ser total ou proporcional. Sob o rito dos recursos repetitivos, a primeira sessão vai definir controvérsia cadastrada na base de dados do STJ como tema 1213 com a seguinte redação. A responsabilidade de agentes ímprobos é solidária e permite a constrição patrimonial em sua totalidade sem necessidade de divisão pró-rata, ao menos até a instrução final da ação de improbidade, quando ocorrerá a delimitação da cota de cada agente pelo ressarcimento. Foram selecionados como representativos da controvérsia quatro recursos especiais que se encontram em segredo de justiça, todos de relatoria do ministro Herman Benjamin. Ele destacou que a nova redação da lei de improbidade administrativa promoveu alterações em dispositivos sobre a temática afetada. De acordo com o ministro, o Supremo Tribunal Federal já analisou a nova lei no julgamento do tema 1199 da repercussão geral, que trata da possibilidade ou não de sua aplicação retroativa. Mas, segundo o relator, a matéria do caso em questão é de natureza processual e as inovações trazidas pela nova redação da lei de improbidade possuem aplicabilidade imediata. Ademais, o tema de repercussão geral firmado pelo STF não tratou especificamente da questão da indisponibilidade. Legenda Adriana Zanotto